Aê, é o sininho das ES, feito respeito é filho da punta DJ Yusaki, o maestro dos bailes, o bruxo da favela Essa mina tá sabendo bem que eu não sou bom moço e não iludou ela Foi pergunta para suas amigas, ela já conhecia o foda que não nega que ela Caceta, tudo bem, o famoso pega e não se apega Quer sentar na pica, se concentra, mas o meu pirônica aqui vai ser dela Quer sentar na pica, se concentra, mas o meu pirônica aqui vai ser dela Quer sentar na pica, se concentra, mas o meu pirônica aqui vai ser dela Quer sentar na pica, se concentra, mas o meu pirônica aqui vai ser dela Quer sentar na pica, se concentra, mas o meu pirônica aqui vai ser dela Essa mina tá sabendo bem que eu não sou bom moço e não iludou ela Foi pergunta para suas amigas, ela já conhecia o foda que não nega que ela Caceta, tudo bem, o famoso pega e não se apega Quer sentar na pica, se concentra, mas o meu pirônica aqui vai ser dela Quer sentar na pica, se concentra, mas o meu pirônica aqui vai ser dela Quer sentar na pica, se concentra, mas o meu pirônica aqui vai ser dela Quer sentar na pica, se concentra, mas o meu pirônica aqui vai ser dela Quer sentar na pica, se concentra, mas o meu pirônica aqui vai ser dela